Olá, esse é o Minuto AGU. A Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais e danos ao meio ambiente em áreas da União, comunidades de conservação federais e territórios indígenas. O acordo prevê que a Polícia Federal vai compartilhar com a AGU informações de investigações policiais e de laudos periciais ambientais. As informações serão usadas nas ações judiciais e extrajudiciais movidas pela AGU contra os infratores. O objetivo é levar adiante processos em todas as esferas, na criminal, na civil e na administrativa. A AGU e órgãos como o IBAMA e o ICMBio agem contra os infratores com bloqueio de bens, multas e exigência de reparação do que foi destruído. Já a Polícia Federal atua por meio de investigações com foco na parte criminal. Por isso, a importância é da troca de informações entre as duas frentes. A parceria com a Polícia Federal está inserida nas iniciativas do AGU Enfrenta, grupo criado para combater crimes contra o meio ambiente por meio de uma atuação integrada e coordenada entre diversos órgãos da administração pública. O Minuto AGU fica por aqui. Confira mais informações em nosso site. Apoio Federal atua por meio de uma atuação integrada e coordenada entre diversos órgãos da